O maior pulo possível de cada Brawler, o Brock com acessório conseguiu pular 7 blocos, aqui vale tudo, vale super, vale acessório, vale qualquer coisa que faça você pular O Dyna conseguiu 9 bloquinhos, 8-bit com teleporte, consegue quantos? Deve ser bastante, 9 blocos, empatou com Dyna até, até que foi bom O El Primo deve dar um bom salto aí, nossa senhora, 13 blocos cara, o Super do El Primo realmente vai bem longe, Carlinhos, 12 blocos de água A Piper pulou 15 blocos, nossa foi mais que o El Primo e mais que o Carlinhos também, o Edgar conseguiu só 12 blocos O Crow, ai, nossa, 15 blocos, empatou com a Piper, o Gale, ai, 9 bloquinhos conseguiu, o Gale e o Watson, só 6 blocos cara